Um outro equipamento que a gente tem, que era muito utilizado, hoje já está entrando em desuso, é o disco flexível. E também o seu leitor de disco flexível. Então, o disco flexível é composto por uma unidade, onde eu tenho uma jaqueta plástica, essa jaqueta plástica é uma jaqueta de proteção. Então, dentro dessa jaqueta plástica, eu tenho propriamente o disco flexível. Então, o disco flexível é uma unidade muito frágil que existe aqui dentro e na qual são gravadas essas informações. E eu preciso abrir para poder ter acesso, então, à parte do disco flexível. Que é o que acontece quando a gente insere o disco no cabeçote de leitura, ou no drive de leitura. Então, à medida que eu for introduzindo o disco no drive de leitura, o equipamento já vai automaticamente abrindo para poder dar acesso, então, à unidade de disco que se assenta e, por sua vez, a cabeça de leitura desce e fica em contato com o disco para ler a sua informação. Um motor elétrico que tem aqui embaixo faz a rotação do disco para que, à medida que o disco vai girando, as informações vão sendo, então, recebidas por essa cabeça de leitura e vão sendo transmitidas pela interface serial até o computador. Então, aqui a gente tem uma interface IDE, na verdade, do disco que vai ser transmitido para o computador a informação que a gente tem nesse disco flexível. É uma unidade que já se tornou um desuso porque a capacidade dele é muito pequena, então, a capacidade do disco flexível é de 1.44. Hoje a gente já tem várias unidades removíveis que tem capacidade de giga. Então, os pendrives, hoje a gente encontra ou encontra facilmente pendrives a capacidade de um giga com valores bastante acessíveis.